Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil na estante do mundo afora, meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal, ignorem aí o latido dos cachorros, porque cachorro nunca dorme tem um ouvido absoluto, então já sabe como é né meus amigos, eu vou confessar um segredo aqui para os senhores aliás, não é bem um segredo né, eu vou revelar uma receita se você tiver com mau humor, se você tiver com baixo autoestima se você tiver chateado, a receita que eu te dou, compre alguma coisa e faça um unboxing resolve, resolve demais então é isso que nós vamos fazer né, porque a gente não pode perder aquele costume porque o unboxing né, ele revigora, o unboxing ele faz, ele tem esse poder, essa mágica então, vamos abrir encomendas, abrir pacotes, que isso é que é bom né eu vou começar por esse maior, depois a gente abre esse outro aqui, tá bom deixa eu tirar ele de foco um pouquinho vamos nos concentrar nesse daqui, ó, o passo é assim ó hoje eu não estou para muita moleza, então tá aqui ó, vamos abrir aqui pelo fundo ó, olha lá, vejam só vamos ver o que chegou para a gente aqui eu quero aproveitar né, esse unboxing para avisar também para as pessoas que estavam aguardando que o nosso novo lote de sensores chegou né, para quem estava aguardando além dos sensores eu pedi também umas plaquinhas que fez, fez sucesso aqui o pessoal pediu e eu, e eu atendi, caiu uma por ali deixa eu colocar essa caixa para cá né então, eu pedi um novo lote dos sensores aqueles sensores para a nossa placa, sensor de nível de água né esses vieram reforçados né, nossa esses, esses cabos vieram reforçados né esses vieram reforçados e vieram bem maiores os cabos também então aqui tá pedimos um novo lote, já tem um outro lote né é, chegando então tá aqui para a galera que estava aguardando temos mais um outro aqui ó chegou reposição dos nossos sensores e também eu pedi essas plaquinhas aqui ó né é uma, é uma plaquinha sensor de nível também mas apenas para para dois níveis né tem vídeo dela aqui no canal já ó aí aqui em um dos pontos você coloca aqui você coloca um sensor e aqui você coloca outro sensor né essa plaquinha aqui é muito boa bem versátil tem vídeo dela aqui no canal eu vou lembrar de colocar nos cards né então tá aqui eu pedi 3 pelo que me lembre eu pedi 5 mas daí o vendedor acho que só mandou 4 pelo que eu me lembre eu pedi 5 ó só vieram 4 né foi bom que eu gravei porque daí tem como eu provar depois né eu pedi 5 o vendedor me enviou 4 plaquinhas mas isso não tem problema a gente resolve depois ok agora vamos partir para esse outro pacotinho aqui essa encomenda também é bem interessante mais nada é dessa empresa aqui ó ok a chavinha aí de brinde ok ó lá muito bom é uma é outra plaquinha sensor de nível né eu agora eu agora tô na hype do sensor dos níveis estou comprando todos que estão aparecendo para conhecer para melhorar o meu também né e esse daqui é bem interessante deixa eu só puxar mais aqui ó esse eu achei bem interessante essa plaquinha porque ela é no formato no formato de disjuntor né negócio profissional né como vocês podem ver essa marca aqui level control relé né é um relé de de nível de água né eu achei interessante ele funciona tanto em ac quanto em dc 24 volts ou então 240 volts 50 e 60 hertz né show certificação e tudo mais ok gostei da caixinha ó manualzinho tá vendo lá ó manualzinho em inglês é mais bem detalhado bem detalhado claro vou trazer vídeo para vocês né deixa eu guardar manualzinho aqui para não perder porque eu sempre acabo perdendo essas coisas aqui tá tá vendo ele é no formato e assim né ele é no formato de disjuntor né ah que legal ó aqui já vem um esquemazinho mostrando como é que você faz as ligações e eu espero que atenda as minhas as minhas é como é que eu posso dizer as minhas expectativas né ó ele é interessante viu pessoal compacto vai caber em qualquer lugarzinho aí né eu aproveitei e comprei que no mesmo site que tava anunciando né o controlador de nível mas esses 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 como é que eu posso chamar isso aqui de eletrodos eu acho que sim né eletrodos esses aqui são os eletrodos que vão ficar dentro do reservatório o legal é que os pontos de contato aqui são de aço inoxidável né então você pode colocar aí né no seu reservatório sem problema nenhum não vai contaminar a sua água né que é feito de aço inoxidável por isso que eu achei interessante e eu digo não eu vou comprar eu vou pedir junto né pra testar e aqui a gente tem o que a gente tem são três sensores um cabo aí de mais ou menos uns dois metros ó aí aqui aí você pode monitorar três níveis do seu reservatório né ó que legal não é legal fala aí muito legal facilita muito né facilita muito e aqui no e aqui vem mostrando aí aqui nós temos o nível máximo aqui não sei se tá dando pra ver nível máximo nível mínimo esse a esse a um e esse a dois eu não sei o que é vou descobrir depois e aqui nós temos o 12 c e 14 11 também não sei vou descobrir tô pegando produto agora então mas por aqui dá pra gente ter uma ideia mais ou menos o último nível aqui ó o último nível vai nesse nesse c aqui ó último nível vai no c o máximo e o mínimo vai aqui em cima né que interessante e no a um a uma a dois vai atenção e aqui dá pra você programar sensibilidade interessante vou trazer um vídeo dele mostrando certinho como é que funciona ok então foi isso aí que chegou pra gente tá as plaquinhas isso aqui também né sensor de nível também né pra dois níveis como eu já mostrei esse aqui é pra três níveis e também recebemos os nossos opa deixa eu abrir mais ok recebemos também os nossos os nossos sensores de níveis aí ó ok então é isso pessoal daqui pra frente a gente vai fazer outros vídeos mostrando aí o funcionamento eu gostei desse aqui viu eu gostei e gostei muito gostei e gostei muito falo pessoal até o próximo vídeo tchau